Vamos falar de saúde? Você já precisou ou conhece alguém que recebeu uma transfusão de sangue? Esse procedimento salva vidas diariamente e as bolsas de sangue não podem faltar nos hospitais e centros de saúde. Para isso, é necessário manter os estoques em níveis seguros e conscientizar a população sobre a importância de doar regularmente. Esses são os objetivos da plataforma Emovida, um aplicativo para celulares lançado hoje pelo governo federal. Além de ter controle sobre o histórico de doação, os usuários podem consultar as regras atualizadas da doação, localizar pontos de coleta próximos e avaliar como foi o processo. Também é possível convidar amigos para esse ato solidário. O app está disponível para os sistemas Android e iOS.